Bem-vindos à nossa webinar. A seguir, vamos explicar como será a dinâmica do encontro. Assim que todos os convidados estiverem presentes, o apresentador irá passar a palavra para cada convidado que poderá compartilhar os materiais de apoio durante a sua apresentação. Neste momento, pedimos que você deixe seu microfone fechado, mas fique à vontade para manter a câmera aberta ou fechada, se preferir. Lembramos que no momento das interações, além do microfone aberto, é importante que deixe a sua câmera aberta também. Assim, os convidados podem ver e interagir com você. Para interagir, você precisa solicitar sua participação, levantando a mão. É só clicar no botão Reações e depois no símbolo da mãozinha, para sinalizar a sua intenção de participar. Lembre-se de abrir seu microfone. Depois de sua participação, repita o procedimento clicando em abaixar a mão, ok? Durante toda a apresentação, você pode interagir ou enviar via chat suas dúvidas e comentários. É importante que esteja ciente de que este webinar está sendo gravada. Posteriormente, o vídeo será disponibilizado nos canais dos organizadores. Se você autoriza e concorda com o uso da sua imagem e voz nesses canais, permaneça nesta sessão. Agradecemos a sua participação. Olá, muito bom dia a todos, a todas. É uma alegria estarmos todos juntos aqui nessa manhã, dando sequência no nosso terceiro webinar, hoje com o tema de como inovar na gestão pública municipal, desafios do desenvolvimento social, dando continuidade a essa parceria que é realizada entre a Associação Paulista dos Municípios, a mais antiga associação municipalista do país, com 72 anos de história. Parceria junto com a Fundação Vanzorini, aqui representada pelo nosso querido amigo, que vai nos auxiliar nessa manhã a mediar palestras, bate-papo, toda a estrutura do nosso webinar, o querido amigo Daniel Annenberg. Eu queria dar boas-vindas também aos nossos palestrantes dessa manhã, as pessoas mais esperadas, que são as pessoas que vão brilhar com suas palestras no nosso webinar de hoje. a querida amiga Célia Parnes, secretária de desenvolvimento social do Estado de São Paulo, professora Carminha, como carinhosamente é chamada professora Maria do Carmo Brandi Carvalho, meu amigo Floriano Pêsaro, ex-deputado federal, ex-secretário de assistência e desenvolvimento social também de São Paulo. Quero cumprimentar aqui todos os membros da Associação Paulista dos municípios, cumprimentar todos os prefeitos, prefeitas, lideranças municipais que participam conosco nesta fria manhã de inverno, que tem tudo a ver com os temas que nós vamos tratar. Daniel, parece que esse frio veio para dar um tempero maior para o nosso webinar. Não foi nem combinado o frio com a data, mas ele vem trazer para a gente um tempero especial para a gente falar inclusive da questão da assistência num momento tão importante em que a proteção social é tão fundamental em tempos de pandemia que nós estamos vivendo. A gente conversar bastante distribuindo o nosso tema em três blocos, essa apresentação inicial com breves considerações, depois um segundo bloco onde nós vamos ter os nossos palestrantes conversando, fazendo as suas apresentações e palestras, um terceiro bloco de interação nos participantes aqui que estão no Zoom conosco, aqueles também que estão nos acompanhando pelas redes sociais, pelo YouTube, pelo Facebook e aí depois um quarto bloco de encerramento, isso deve acontecer em uma hora e meia, no máximo duas horas que nós vamos poder estar juntos nessa manhã. Continuar aqui os nossos cumprimentos, cumprimentando todos os dirigentes sociais de desenvolvimento e assistência social, secretários municipais, enfim, todos aqueles da Fundação Vanzorini que tem essa parceria conosco, essa cooperação técnica com a Associação Paulista de Municípios. Desejar que seja um momento importante, crucial na disseminação de informação e conhecimento e que este modelo que a Associação Paulista junto com a Fundação vem desenvolvendo de replicar boas práticas, bons projetos, buscar soluções inovadoras para as prioridades da gestão pública municipal em temas tão importantes e fundamentais na execução do dia a dia das prefeituras, possa ser um canal de conhecimento, um canal de informação, um canal de troca de boas experiências, onde a gente possa estar harmonizando esse conhecimento, dividindo entre todos aqueles aqui que estão participando, para que possam efetivamente serem aplicados aí nos 645 municípios do nosso Estado. Então, sem me alongar mais nessa fala inicial, já cumprimentando a todos, eu queria passar a palavra para rápidas considerações iniciais, queria começar pelo Daniel Annenberg, que vai nos auxiliar aqui na mediação desse webinar de hoje e depois eu passo a palavra rapidamente a cada palestrante para que a gente passe, então, ao segundo bloco, que é o mais interessante de todos, que é a apresentação de cada um daqueles que vai nos habilitar com conhecimento nesta manhã. Daniel, por favor, suas considerações iniciais. Bom dia a todos e todas, é um grande prazer, Fred, essa parceria, Associação Paulista de Municípios e Fundação Vanzolini, obrigado pela parceria, queria dar bom dia, meu querido amigo, companheiro e irmão Floriano Pêsaro, Célia Parnes, essa guerreira maravilhosa, aliás, parabéns, Célia, eu vi você hoje de manhã na CBN, falando sobre abrir as portas do metrô, aliás, inovando aí na gestão, em relação ao momento, quem está vendo, como o Fred colocou, estamos com muito frio e a preocupação com os moradores de rua, com as pessoas que ficam na rua, vi também que as igrejas, sinagogas estão abrindo, isso é fundamental, o apoio de todos. professora Carminha, um grande prazer estar com a senhora, é muito, muito importante, e a todos e todas que estão aí nos vendo, nos ouvindo, estou vendo aqui vários secretários e secretárias municipais de várias prefeituras, a ideia é justamente quem coloca a mão na massa, como o Floriano, a Célia, a professora Carminha, tem muita coisa para falar, mas eu queria agradecer, Fred, ao apoio de todo o pessoal, tanto da Fundação Vanzolini, quanto da APM, que viabilizam esses nossos webinars, toda a última quinta-feira de cada mês, no período da manhã, já está ficando uma tradição, o que é muito bom, ter o webinar, o primeiro sobre cidades inteligentes, o segundo sobre educação, esse sobre desenvolvimento social, é uma parceria que está dando muito resultado. E só lembrando, Fred, também para todos, que quem quiser fazer pergunta, no chat, ou levanta a mão, depois da apresentação, dos três que vão nos abrilhantar nessa manhã. E lembrar também que no final, a participação de todos, para ter o certificado, participar de uma pesquisa que a gente vai ter no final, mas eu lembro isso depois, na continuação. Vamos ao que interessa, né, Fred? Acho que a gente vai ter um ótimo webinar e passar aí a palavra para o Fred, para chamar cada um dos participantes. Muito obrigado a todos e todas. Daniel, eu que agradeço. Lembrando também que todo o conteúdo desse webinar vai estar disponível nas redes, nas páginas, tanto da Fundação, quanto da Associação Paulista dos Municípios. Aqueles que não puderam participar ou nos acompanhar, assistir, vão poder acessar todo o material e conteúdo pós-webinar, que vai estar disponível através das nossas redes sociais. Vou pedir gentileza ao Floriano, deixá-lo por último, para que a gente possa passar primeiro a palavra às senhoras que vão palestrar. Então, eu quero começar com as suas boas-vindas iniciais, com a Célia Parnes, que é a nossa secretária de Estado e Desenvolvimento Social. com você, querida Célia, as suas considerações iniciais, por favor. Obrigada, Fred. Obrigada a todos. Daniel, desculpe a confusão que eu andei fazendo aí com a agenda. Fred, um prazer estar com você. Parabéns pelo seu trabalho. Esse e todos que você vem fazendo na gestão pública há tanto tempo, com tanta consistência, assim como o Daniel. Carminha, querida, é uma alegria estar de novo com você, virtualmente, mas sempre próxima. E é o querido Floriano, que foi meu antecessor e é um amigo, é uma pessoa tão querida e tão especial. Fred, quando você fala considerações introdutórias, você quer que eu já comece a minha fala ou já faça a minha exposição de 15 minutos ou só uma introdução? Só esse momento, está rápido, secretária. Eu vou passar para a professora Carinha também dar o bom dia. e aí eu já passo para a sequência da apresentação. A senhora será a primeira a falar. Aí eu vou fazer uma leitura rápida do mini currículo da senhora com uma apresentação e já lhe passo a palavra, já pode estartar o movimento. Combinado. Então, era esse o meu bom dia. Eu agradeço muito a gentileza. Professora, um bom dia para todos os participantes. e a gente já vai início à segunda fase. É com a senhora. Bom dia a todos. Estou muito feliz, me sentindo homenageada por estar participando de uma live tão importante quanto essa. Convite da Frente Paulista dos Municípios, igualmente com a Fundação Vanzolini. Quero cumprimentar a Célia. Estou feliz de vê-la aqui. O Floriano, o Daniel, o Fred, que eu vim a conhecer agora. Bom dia a todos e bom dia a todos os participantes. Professora, muito obrigado pelo carinho, pela gentileza de estar conosco. Então, se todos concordarem, o Daniel me autorizar aqui, eu dou sequência. Vamos passar direto, então, agora para a segunda etapa, que são as palestras que serão apresentadas. O Floriano não falou só. Ah, o Floriano, perdão, o Floriano, desculpa. Eu falei que ia te deixar por último, mas não é lá no final do webinar, não. É agora, desculpa. É a tua vez, perdão. Vamos lá. É o empoderamento das mulheres, você viu, né? Não é? É isso daí. Vamos lá e com você. A todas e a todos, é um prazer estar aqui entre amigas e amigos, muitos que trabalharam juntos, nós trabalhamos juntos, eu estou vendo tantos nomes conhecidos, né? E, Fred, nesse campo as mulheres também lideram, né? Não são só nas Olimpíadas, nas medalhas, que hoje tivemos mais uma, mais uma mulher. Aliás, só a mulher ganhou medalha até agora no Brasil. É isso? Não tem um homem também. Mas as mulheres lideram. E nesse campo do desenvolvimento social, não só da assistência, as mulheres também estão na liderança. Então, é um prazer imenso estar aqui com todas vocês, com todos vocês, com a nossa secretária Célia. Com a Carminha, que é não só a nossa grande mestre, professora Carminha, mas é uma grande pensadora. Eu diria que a Carminha hoje está na posição de uma filósofa, a filósofa da assistência, porque ela pensa a assistência e como a gente pode avançar nesse campo, que é um campo tão importante para a sociedade brasileira como um todo, em especial para os mais pobres, para aqueles que vivem numa situação pior. Então, Carminha, é uma bênção estar com você aqui. Nós gostamos muito de você e continue formulando para que a gente possa ir implementando. Muito obrigado. E ao Daniel, amigo querido, por essa colaboração junto com a Fundação Vanzolini, a toda a equipe da Fundação Vanzolini e a Associação Paulista de Municípios, que faz esse extraordinário evento. Fred Lidoni, você, nessa liderança, não podia ser diferente. Muito obrigado. Será um prazer estar aqui com vocês nessa manhã. Muito obrigado. Floriano, a gente que agradece. A ansiedade de ouvi-las é tanto que eu quase, quase esqueci de você. Ainda bem que o mediador chamou a atenção. O Daniel está ligado em tudo. Ele não perde uma. É por isso que está dando tudo tão certo assim. Porque feito com várias mãos, com bastante carinho, o resultado não poderia ser outro. Então, vamos avançar aqui. Vamos dar início, então, à nossa série de palestras, começando pela Célia Parnes. A Célia pediu, ela teve que atender uma ligação do governador para trocar a ordem, começar com a professora Carminha. Não tem problema. Não tem problema. Vamos inverter, então. Eu só vou dar uma viradinha na minha página aqui, trocar o currículo. Nós vamos iniciar com a professora Carminha, Maria do Carmo Brand Carvalho, pós-graduada em Ciência Política e doutora em Serviço Social, com experiência profissional na área social, com ênfase em políticas públicas de habitação, política social, política e planejamento governamental, prioritariamente em temas relacionados à família, políticas públicas, política social e educação. Professora Carminha vai falar hoje para nós, nos habilhantando com o seu conhecimento, de uma perspectiva mais técnica da formulação e dos desafios da implementação e da execução da política de assistência social nos nossos territórios. Professora, a palavra está contigo para a sua apresentação. Obrigado por estar aqui conosco, dividindo tanto conhecimento, tanta experiência. A nossa expectativa agora é de ouvi-la para aprender e conhecer um pouquinho mais com a senhora. É com você, fique à vontade. A palavra é toda sua. Bom, novamente, quero cumprimentar a todos que estão aqui participando e iniciar falando do sentido da própria política de assistência social, o tema de hoje. Nós temos já, mas é bom repensar a política de tributo. É fundamental, essencial na atenção à população em situação de... Como disse o Fred, hoje é um dia de muito frio no estado de São Paulo e as pessoas que mais sofrem com esse frio, castigadas por esse frio, estão nas ruas, abandonados ou excluídos e também, com certeza, as populações que moram em moradias bastante precárias em que o frio penetra. Eu queria dizer também que, para nós, da assistência social, em décadas passadas, a assistência social, nas suas iniciativas, diante de pandemias, calamidades ou diante, especialmente, de crises econômicas, ela era considerada a vilã da crise fiscal. Hoje, isso mudou e é muito importante. Hoje, cada vez mais, todos os cientistas, sociedades, gestores públicos, reconhecem que a assistência social é uma política que pode, nas suas iniciativas, analisar e apoiar a geração da economia. Quero também lembrar, porque essa política social, a assistência, é uma das mais bem organizadas hoje no país. Ela está presente em todos os municípios brasileiros. Ela tem um Conselho Nacional de Assistência, Conselhos Estaduais, Conselhos Municipais, um Fundo Nacional de Assistência e os seus correlatos no Estado e nos municípios, que permitem uma agilização e um fluxo maior dos recursos. Essa política é hoje assumir, assume o Bolsa Família, os programas de transferência humanitária, como o BPC, o auxílio emergencial, que nós falamos tanto atualmente com a pandemia. Aparentemente, a sociedade, a parte social só como benefícios. No entanto, não é verdade. O importante delas são os serviços. Ela tem uma rede de serviços socioassistenciais, como eu disse. Nós consideramos também que, de fato, o que está mais crescendo, mais expandido, são os benefícios. E são fundamentais para essa população em momentos de crise e de aumento da situação da pobreza, sem dúvida, os benefícios são importantes, mas eu quero reforçar que os serviços são igualmente fundamentais. Porque não basta renda, é preciso que eu apoie essas famílias, essa população, no seu processo de desenvolvimento da autonomia, no seu processo de emancipação. Bom, eu quero mais agora falar, e eu não sei quem está controlando o meu tempo, porque eu esqueci do tempo. É que com a chegada intempestiva da pandemia, do Covid, nós mergulhamos, nós estamos mergulhados nesse país numa forte crise econômica, sanitária e social também. E em catástrofes como essas, como a pandemia, obviamente, a proteção social, não só a saúde, estão presentes e requisitadas todos os dias para atender a população mais afligida e castigada no momento desses que são os pobres e os vulnerabilizados. Diante disso, lógico que nós temos clareza de algumas demandas. Uma delas é a renda básica. E a renda básica, embora falada, comentada nas mídias todos os dias, ela tem sido extremamente decepcionante. Nós começamos em 2020 com um auxílio emergencial de R$ 600,00, aprovado pelo Congresso Nacional, mas isso durou pouco. Nos últimos meses de 2020, este auxílio reduziu-se, e nos três meses iniciais de 2021, nós tivemos, inclusive, uma paralisação de uma renda ou de um auxílio emergencial para a população vulnerável. Esta renda, em 2020, mostrou claro que o Bolsa Família não é suficiente para assegurar a proteção social das populações em situação de extrema pobreza e mesmo de pobreza. Ficou claro que a nossa rede de proteção social mantém-se falha. Por quê? Porque com o auxílio emergencial, no seu início, nós pudemos ver um número expressivo de pobres invisíveis, que eram aqueles trabalhadores informais, que perderam também as suas possibilidades de trabalho e que se sentiam sem renda concretamente. É bom lembrar também que nós atendemos com o auxílio emergencial, no seu auge, no primeiro semestre de 2020, eram 67 milhões de pessoas. Hoje, nós temos um decepcionante auxílio emergencial, e que cobre muito menos dessa população que está precisando. Então, nós estamos no auge de uma discussão sobre uma renda mínima. Para quem tem essa renda mínima? Inicialmente, para todos que, durante essa pandemia, estão sem renda. Mas ela precisa continuar, porque o país mostrou claramente uma enorme, uma gritante desigualdade social, e nessa pandemia já vimos que os mais ricos continuam concentrando e ganhando mais riqueza, e os pobres e a própria classe média, cada vez mais pobre. A renda, então, é alguma coisa que a gente precisa continuar participando. Eu sei que o Floriano, nosso querido Floriano, está na frente parlamentar, trabalhando com a frente parlamentar, a questão da renda básica, mas só ela não é suficiente, mas nós precisamos lutar para uma renda básica mais digna, respeitante da cidadania de todos os pobres. Queria também falar de outra coisa que agora, mais do que nunca, temos que tocar, que é a questão do trabalho. Trabalho e proteção social são fundamentais e precisam estar mais azeitadas nesse momento, onde nós temos 14,7 mil desempregados no país, ou sem renda no país, ou vivendo, uma outra imensa maioria, em trabalhos precários, informais, em que não se tem suficiente garantia. Nós já tivemos, essa questão não é só brasileira, nacional, é mundial, e nós temos em vários países do mundo, especialmente, se eu destacar a Europa, Alemanha, França, Holanda e outros, que já reduziram a sua jornada de trabalho, quer dizer, já estão aplicando uma jornada de trabalho de quase seis horas diárias, e com isso, eles já se anteciparam nas suas avaliações e observaram um aumento da produtividade do trabalhador e, igualmente, um aumento da oferta de trabalho para os que se encontram sem trabalho. Mas isso só não é suficiente, porque a pandemia não apenas expandiu o desemprego, a crise econômica aprofundou, mas, igualmente, a aceleração que ocorreu nesse último ano da robotização, da digitalização, estão tornando o desemprego em nosso país um desemprego estrutural e que nós precisamos dar conta de algumas medidas. Acompanhando também algumas discussões de sociólogos e estudiosos europeus, nós temos hoje ainda um papo um pouco tímido de uso das atividades socialmente úteis para inserção produtiva dos nossos sem trabalho. Então, se nós pegamos o exemplo do próprio Estado de São Paulo, o Bolsa do Povo, nós vamos ver que já se contratou 20 mil pais desempregados na rede de educação de escolas públicas com uma bolsa de 500 reais para que eles trabalhem. Isso eu posso dar como exemplo de atividade socialmente útil. A atividade socialmente útil que é gerada nas comunidades, nos territórios, em nome de uma militância social, de uma solidariedade, ela tem um valor enorme para a população de baixa renda. Seja por ser uma ação cívica, seja porque aumenta a autoestima do trabalhador, ele garante um reconhecimento social desta população, além de que é também uma via de qualificação do trabalhador. Também, no sentido de alternativas de trabalho, sem dúvida nenhuma, que cruza aí trabalho e renda, o Zé Roberto Afonso, que nós conhecemos, esse economista, ele vai falar no seguro, não apenas desemprego, mas seguro destrabalho, porque até hoje nós temos seguro desemprego, mas o seguro destrabalho permite você atender não apenas o desempregado que teve a sua carteira assinada, mas também o desempregado que está no mercado informal. Por fim, gente, porque eu não posso perder o tempo, eu quero falar para vocês de uma última coisa. Nós, até hoje, valorizamos muito o trabalho com famílias, acreditando, já é um grande passo, que trabalhando mais com famílias do que indivíduos de per si, nós estamos ajudando no desenvolvimento social e no desenvolvimento da população de renda baixa. Eu quero dizer que a estratégia hoje que nós precisamos inovar é da atuação no micro território. Não basta trabalhar a família, é preciso trabalhar a família e o território articuladamente. Então, me parece que essa é uma estratégia fundamental de inovação, nós partirmos para um trabalho de campo nos microterritórios, porque é na periferia das cidades, especialmente, nos territórios mais fragilizados que a assistência social está, mas ela está ainda sem trabalho, sem mobilização dos coletivos no território. E não é difícil fazer isso. Nós temos nos microterritórios uma série de atividades, de ações que poderiam ser desenvolvidas pela assistência social. Por exemplo, eu tenho pequenos projetos de melhoria socioambiental, como canalização de um pedaço de esgoto a céu aberto, pontos de luz, postes de luz em locais que podem ser melhorados para a convivência da população, até uma janela em moradias que não tem janela ou precisam reduzir a umidade das suas casas. Enfim, nós temos muitos trabalhos no microterritório que são como Jaime Lerner, aquele nosso grande prefeito que faleceu há pouco, em que ele falava de acupuntura urbana, ou seja, pequenas melhorias que podem realmente produzir uma autoestima na população, uma emancipação e uma convivência maior. Gostaria de dizer que eu me apaixonei muito por isso, tenho acompanhado vários arranjos municipais onde essa ênfase já está acontecendo e até me proponho, viu, junto com o Floriano, mas eu de graça, ajudar os municípios a pensar em metodologias de projetos que possam resolver ou instigar os nossos profissionais a um trabalho nos microterritórios. eu quero terminar dizendo para vocês que os benefícios socioassistenciais que já existem podem ser utilizados nessas melhorias nos microterritórios, assim como o apoio das secretarias de obras dos municípios. Enfim, tuas ordens, obrigado por participar desta live. Professora, nós que agradecemos a gentileza da sua participação, eu só quero aqui dar uma explicação a todos que acompanharam a sua fala, nós tivemos que fechar o seu vídeo para potencializar melhor a fala em razão da conexão da internet, a gente sabe que a tecnologia às vezes ela dá uma falhada e acaba nos prejudicando aí, mas deu tudo certo, nós conseguimos escutar a senhora com muita clareza, muita atenção fundamental e importante os toques que a senhora deu sobre renda mínima, desigualdade social, a necessidade num momento tão fundamental da nossa história da proteção social de forma geral, a questão do emprego, da renda, do trabalho, enfim, experiências de outros países que já começaram a modificar a sua estrutura de trabalho pensando justamente em atender aqueles que mais precisam. Então, em nome de todos o nosso agradecimento à senhora, nós vamos passar a palavra agora à nossa secretária que já está de volta conosco, mas a senhora continua aqui com a gente porque no próximo bloco o pessoal vai querer escutar um pouquinho mais da senhora interagindo com perguntas, quesitos e questões que vão ser formuladas, lembrando que todos aqueles que querem fazer perguntas aos nossos palestrantes que façam ali via chat que no próximo bloco nós vamos estar identificando essas perguntas passando para que as respostas possam ser feitas aqui no ar ainda. Então, queria lhe agradecer muito e já dar continuidade passando a palavra para a apresentação da nossa secretária de Estado de Desenvolvimento Social, nossa querida amiga Célia Parnes, que é atual secretária de Estado de Desenvolvimento Social, além de membro ativo do Fórum Nacional dos Secretários de Assistência Social, o FONSEAS, e do Comitê Intersecretarial de Desenvolvimento Regional para o Centro de Equidade Racial para o Estado de São Paulo. Graduada em Administração pela Faculdade de Economia e Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo, com especialização no exterior em gestão, governância e inovação, foi eleita Mulher do Ano pela Câmara Municipal de São Paulo e a paulistana nota 10 pela revista Veja. Desde o início da sua gestão na pasta social, tem atuado como membro no Conselho de Administração da Fundação Osesp, no Conselho do Grupo de Liderança e Network de Empoderamento e Liderança Feminina e da Federação Israelita do Estado de São Paulo a Fisesp e como vice-presidente do Conselho Consultivo da Confederação Israelita do Brasil. Além de estar fazendo um trabalho importantíssimo que tem dado resultados maravilhosos à frente da pasta do desenvolvimento social de São Paulo. Querida amiga Célia Pagnes, secretária, é um prazer tê-la aqui conosco. A palavra agora é sua para que você possa nos abrilhantar com todo o seu conhecimento, experiência, trazendo um pouquinho do que São Paulo tem feito inovando no desenvolvimento social. Muito obrigado pela presença, a palestra é sua. Obrigada, Fred, peço desculpas por ter saído rapidinho e ter perdido uma parte da fala da professora Carminha, mas você é bem objetiva, estou vendo que nós temos muitos secretários municipais de assistência e desenvolvimento social aqui, então vai ser uma delícia a gente poder conversar de um tema que acho que todos temos mais ou menos as mesmas as dores, apesar de estarmos no estado e as secretárias e os secretários estarem no município e uma das coisas, uma das primeiras coisas, Fred, eu não venho da gestão pública, então tudo para mim foi desafiador e diferente na forma de aprender e na forma de inovar e uma das primeiras coisas que me aconteceu ao sentar aqui nessa cadeira que eu ouvia muito que certas coisas eram da competência do município e certas coisas eram da competência do estado e eu nunca nunca me conformei com isso e nunca aceitei isso porque eu acho que as pessoas em vulnerabilidade são da competência de todos e não pode haver essa distinção do que é competência do estado e do que é competência do município e assim pensa também o governador João Dória isso facilitou muito o meu trabalho em termos de inovação e de desafiar essas barreiras que eram tão rígidas especialmente no sistema único da assistência social e todo o desenho da assistência social separa muito o que é competência de cada uma das esferas federativas e eu acho que não ter me conformado com isso foi uma das coisas que ajudou a inovar imensamente aqui na pasta outra coisa que eu acho que foi inovativo em termos de gestão aqui na secretaria e de novo dada a minha pouca experiência na gestão pública isso foi mais uma vez um fator que me ajudou foi ter colocado os próprios servidores como coordenadores e como cargos de confiança aqui na secretaria e isso de novo representa uma forma diferente de gestão mas que me deu muita confiança e muita tranquilidade e hoje eu tenho na coordenação e nos cargos de confiança da secretaria os servidores mais antigos da casa que tem me apoiado e tem me ajudado imensamente nessa gestão enfim a priorização de públicos também foi uma forma de pensarmos diferente pensarmos de forma inovativa aqui na secretaria buscando outras coisas que não cadastro único para que a gente tivesse base para elencar os públicos prioritários então nós começamos a buscar informações em outros locais em outras esferas em outras secretarias e também com equipes de pesquisa privadas que estavam dispostas a nos apoiar nessa leitura desses públicos mais vulneráveis e prioritários então nesse sentido primeiro nós temos e há muitos anos e isso é uma é um mérito do Floriano da Carminha de muitos secretários que me antecederam aqui que é o PMAS que é um sistema onde os municípios lançam suas demandas e para que o Estado contemple então com recursos e também com orientações e esse é um sistema que vem sendo aprimorado no sentido de gerar métricas para nós e de retroalimentar as políticas que devem ser priorizadas nós temos feito isso com um olhar bem focado no Estado de São Paulo e nas suas características do nosso território aqui que tem particularidades em relação ao resto do Brasil e aos demais Estados uma outra coisa é usarmos como eu mencionei algumas equipes de pesquisa privadas que tem sido apoiadores inclusive pro bono uma delas é a equipe de acadêmicos do Einstein do hospital Albert Einstein que fazem e tem apoiado inclusive o governo federal em leituras em políticas públicas e que estão nos apoiando numa leitura de vulnerabilidade territorial completamente diferente e não se baseia no cadastro único e sim na vulnerabilidade do território em outros aspectos então é levantando vulnerabilidades territoriais em termos de saúde de habitação mas não somente baseado nos nos dados das secretarias e sim baseado em todos os estudos que existem disponíveis em termos territoriais e isso tem acendido vamos dizer áreas diferentes em termos de vulnerabilidade para as nossas políticas públicas acendido territórios que muitas vezes não estavam tão elencados ali em termos de priorização isso tem feito muita diferença e tem despertado nossos olhares para realmente regiões diferentes normalmente a gente olha aglomerados subnormais a gente olha favelas comunidades periferias mas esse estudo é realmente muito inovativo nós temos também pensado em novos conceitos em termos de desenvolvimento social e já que nós estamos falando de inovação eu acho que esses novos conceitos são muito importantes que a gente traga aqui nós estamos pensando em impulsão autonomia mobilidade social e a mobilidade social tem sido a regra do jogo para essas inovações todas as pessoas todas as pessoas do mundo podem ter ascensão na sua condição social e é isso que nós estamos buscando não importa o tamanho do degrau pode ser um degrau pequeno pode ser um degrau alto mas tem que haver um degrau e tem que ser no sentido ascendente e nesse sentido os programas Prospera começaram como programas e agora se desenvolveram como métodos que é justamente buscando apoiar as pessoas em maior vulnerabilidade na sua não só na sua competência todos tem alguma algum dom algum desejo algum sonho e alguma competência então buscando alguma coisa um pouco mais customizada para que essas pessoas consigam ter e fazer deste sonho e desta competência uma forma de gerar renda então esse é o sentido do método Prospera para que todas as pessoas façam do seu dom seja seja qual for uma forma de gerar renda para a família e de manter essa família sustentável o método Prospera é um método que vem sendo replicado desde que ele foi lançado primeiro ele foi lançado para os jovens agora para mulheres líderes de família monoparental e nós já estamos replicando ele pela terceira vez para pessoas em situação de rua e que sejam egressos aí de tratamentos de de substâncias psicoativas então isso eu acho que é um olhar Fred muito no sentido de olhar a população contemporaneamente a população é diferente eu sempre falo o idoso não é igual ao idoso de quando nós lançamos inicialmente nossos programas para idosos muito pelo contrário a mulher também já não é a mesma mulher e nem o jovem é o mesmo jovem então a velocidade nos obriga a olhar a população da forma como ela está hoje especialmente então agora depois de passarmos por uma pandemia os perfis também mudaram os desejos também e a forma de causar mobilidade também mudou envolve muita tecnologia envolve mas a tecnologia está disponível e ela não é mais cara ela já foi cara hoje ela é muito acessível as pessoas podem até não ter pacote de internet podem até não ter chip mas tem celular ou seja a gente consegue chegar a elas rapidamente e isso é um fato que a gente precisa desmistificar quando se falava que população em vulnerabilidade não tinha celular não é verdade a população em vulnerabilidade tem celular ela pode não ter o chip e não ter o pacote de dados não ter conectividade também dependendo da área mas celular a grande maioria da população vulnerável do nosso estado possui e esse é um caminho para conversarmos com eles podem até não ser letrados mas via os chatbots e as inteligências artificiais nós conseguimos falar com voz hoje em dia a tecnologia é voz é pela voz que nós e eu estou vendo aqui o Daniel Annenberg o nosso o nosso professor desse tema e eu tenho certeza que na fala dele ele há de concordar comigo voz é a tecnologia que nós vamos usar é isso que vai tirar todas as barreiras e qualquer tipo de distância que a população vulnerável possa ter falando um pouco em longevidade como eu estava falando que os idosos já não são mas os idosos de outros tempos hoje nós estamos falando de longevidade de 60 a 110 115 anos não dá mais para considerar todos como idosos e não dá mais para ter programas para uma faixa tão larga de idade então infelizmente o termo ainda é o mesmo ainda chama idoso para qualquer pessoa que tenha de 60 a 120 anos o que já demanda uma mudança urgente mas a assistência social não pode enxergar essa pessoa como única essa mesma pessoa de 60 a 120 anos como única para um objetivo de uma política pública única então isso já demanda inclusão digital já demanda inclusão produtiva demanda requalificação muitas vezes qualificação porque essas pessoas têm que se manter não só ativas não é mais uma questão só de saúde mental uma questão atuarial essas pessoas têm que se manter ter seus orçamentos se manterem autônomas que é o que todo idoso deseja autonomia então o nosso programa longevidade é um programa dentro do programa São Paulo amigo do idoso mas já olhando questões de inclusão produtiva digital mobilidade requalificação ou primeira capacitação dessas pessoas o Impulsiona São Paulo é um programa também que busca as pessoas em situação de vulnerabilidade ainda que não sejam alfabetizadas e ainda que não tenham nenhuma qualificação para ou postos de trabalho ou empreendedorismo parece um sonho e parece impossível mas não é já que é um programa justamente pensado e voltado para pessoas com baixa escolaridade e com baixa qualificação e quando eu digo empreendedorismo eu não estou dizendo abrir uma empresa com um CNPJ e três filiais não é isso eu estou dizendo de novo geração de renda para a sua sustentabilidade sustentabilidade dos seus e alguma forma de empreendedorismo e de novo quando eu falo inclusão produtiva eu não estou falando necessariamente de gerar recursos ou gerar renda mas muitas vezes um trabalho voluntário cuidando de crianças da comunidade ou cuidando de idosos da comunidade permite que alguém gere renda e que esse alguém deixe de ser o cuidador e volte para o mercado de trabalho então são uma série de novos posicionamentos em termos de olhar e comunitários olhando a sociedade como ela está hoje eu tenho aqui ainda tantos temas mas eu vi que meu tempo já está próximo de se esgotar mas eu quero falar um pouquinho do Bom Prato que também passou por muitas inovações recentemente isso tem sido mesmo o olhar do governador João Doria que é uma pessoa inovadora e que também por ter vindo da gestão privada enxerga muitas possibilidades de inovação e de quebra de paradigmas e de novas frentes e de apoio do setor privado que muda muito as regras do jogo as possibilidades da gente fazer parcerias o vice-governador Rodrigo Garcia também você sabe Fred já foi secretário acho que de quase todas as pastas que existem e esse know-how dele também agrega muito nesse olhar de inovação e nesse olhar de conexão entre as secretarias o Bom Prato então pela primeira vez em 20 anos passou a servir refeições gratuitas para pessoas em situação de rua e isso já foi e demandou uma iniciativa grande da Prodesp que é a nossa agência de tecnologia para lançar esses cartões QR Code para pessoas que inclusive não tinham documentos existia um paradigma que seria muito difícil cadastrar essas pessoas em situação de rua já que elas não têm não têm documentos e muitas vezes seria difícil ter elas num único cadastro pois bem não foi difícil deu muito certo a Prodesp junto com a Microsoft e um outro parceiro que foi a Best Project conseguiram fazer isso inclusive ganhou dois prêmios essa iniciativa do Bom Prato um Latino América e um mundial da Microsoft em primeiro lugar o programa Bom Prato ganha então esse prêmio de tecnologia então são possibilidades como abrirmos aos finais de semana aos jantares o Bom Prato realmente mudou para embalagens em 24 horas para atender as demandas da pandemia então inovação é uma coisa que tem que acontecer rápido porque senão ela não é inovação e foi e assim que tem sido em todos os programas da Secretaria de Desenvolvimento Social e nós acho que temos conseguido imprimir velocidade agora vocês todos devem ter visto hoje está na capa do Estadão a primeira vez que o governo do Estado de São Paulo fez um abrigo para pessoas em situação de rua numa estação do metrô esse é mais um paradigma Fred como eu como eu mencionei muitas vezes que se falava em pessoas em situação de rua eu ouvia que era competência dos municípios fazer as abordagens fazer os acolhimentos mas eu acho que é competência de todos nós especialmente num frio como esse numa pandemia como essa e com a vulnerabilidade aumentando então fizemos esse acolhimento no metrô para pessoas em situação de rua com cobertores com colchões novos meias alimentação do bom prato uma estrutura enorme e em 24 horas então isso mostrou velocidade e mostrou que o Estado pode ser parceiro dos municípios como tem sido ampliamos em 3 mil vagas de acolhida para pessoas em situação de rua por todo o interior também então assim o Estado deve estar próximo dos municípios são os municípios que executam são os municípios que tem o conhecimento do cidadão que tem a sensibilidade das demandas o Estado tem que ser permeável as secretarias tem que ser permeáveis as demandas dos municípios tem que escutar os secretários tem que escutar os prefeitos porque ali está a resposta para melhora na assistência e no desenvolvimento social então aqui na secretaria a gente tem essa máxima de sermos todos todos os colaboradores tem essa orientação e tem sido assim permeáveis aos municípios sensíveis às demandas e velozes no atendimento porque senão o município sofre muito buscando informação nas secretarias buscando quem é quem nas secretarias e buscando respostas e não deve ser assim já é muito difícil atuar a nível municipal é muito intenso é muito cheio de demandas e vulnerabilidades da população então cabe a secretaria estadual de desenvolvimento social ser rápida permeável atenta carinhosa e dar respostas eficientes e enfim e atuar como é o olhar mesmo do governador João Dória com velocidade com parcerias privadas estamos sem papel eu acho que vocês já ouviram isso nos seminários que nos antecederam estamos colocando velocidade também nessa questão de desburocratizar e temos feito isso aqui na secretaria de desenvolvimento social aonde o nosso foco é atender os municípios com todo interesse e com todo e com toda velocidade obrigada Fred eu falei muito rápido mas eu queria nesses minutos passar tudo que a gente tem feito aqui em termos de inovação secretária foi ótimo perfeita a fala justamente dentro do tema que nós nos propusemos de mostrar todo esse processo de inovação falou aqui da questão da tecnologia da aceleração no processo de mudança e adaptação que essa tecnologia pode nos auxiliar e fornecer a ampliação dos serviços que a secretaria propôs ao longo desses anos de gestão uma coisa importantíssima para nós aqui municipalistas essa conexão maior mais abrangente essa parceria direta e objetiva com os municípios que traz resultados objetivos para todos nós questão da vulnerabilidade a questão territorial o desenvolvimento social com novos conceitos da impulsão social da mobilidade o método Prospera a longevidade projetos e programas enfim não era nada diferente disso que nós esperávamos da senhora trazer todo esse conteúdo mas jogando luz para uma questão muito clara que é o que a pandemia escancarou que foi essa diferença social latejante que nós temos no Brasil e o estado de São Paulo saindo na frente inovando modernizando fazendo mais fazendo melhor respeitando as conquistas e o legado histórico que nós temos dos governos anteriores que construíram programas importantes mas trazendo um olhar diferenciado para eles inovando e fazendo com que eles tenham maior capilaridade nós agradecemos muito a sua participação obrigado eu sei que o tempo da senhora está muito corrido mas foi primordial a sua presença aqui conosco junto com a professora Carminha e dessa vez eu garanto que eu não vou esquecer do Floriano não já vou terminar aqui com a senhora o nosso agradecimento já vou passar a leitura do Floriano aqui do currículo dele para que a gente possa passar a palavra a ele sem os compromissos da senhora o quanto a senhora puder permanecer conosco aqui vai ser importante para a nossa próxima fase do bate-papo mas sei também se a senhora tiver alguma agenda desde já a gente já lhe agradece muito a participação mande um grande abraço ao nosso governador João Doria nosso vice-governador Rodrigo Garcia que permitiram eu sei que tinha uma agenda com eles hoje mas permitiram uma alteração na agenda para que a senhora pudesse estar aqui conosco abrilhantando ainda mais essa nossa webinar voltada para o desenvolvimento social das nossas cidades paulistas obrigado eu queria passar a palavra agora então ao nosso amigo Floriano Pêsaro sociólogo formado pela Universidade de São Paulo com MBA em gestão de negócios comércio e operações internacionais pela FIA é especialista em processo legislativo e relações executivo legislativo pela Universidade de Brasília pós-graduada em governabilidade e gestão pública da FGV participou do programa de liderança executiva da primeira infância da Universidade Harvard em Cambridge nos Estados Unidos e ele falará um pouquinho do desenvolvimento social a superação do ciclo de vulnerabilidades do ponto de vista da política pública e do gestor público Floriano é contigo a palavra vamos lá já me desculpando por ter esquecido na primeira mas nessa eu fiz com maestria a palavra é sua obrigado obrigado Fred bom a minha ideia um pouco aqui com todas vocês e todos vocês gestores municipais a partir das falas da secretária Célia e da professora Carminha é tentar pensar um pouco juntos quais são as possíveis inovações e saídas uma imensa crise social que nós estamos passando e que na verdade nós não estamos vendo no curto prazo uma saída para ela nós temos uma crise que é uma crise global fruto da própria pandemia e aqui muitos governos se mobilizaram especialmente em torno da distribuição de renda fortalecendo o programa de transferência de renda fortalecendo o programa de renda emergencial para de alguma forma dirimir os impactos e os efeitos nefastos do desemprego e da falta de geração de renda da falta de oportunidade de geração de renda eu queria aqui deixar uma pergunta que todos nós trabalhamos nesse campo devemos pensar uma resposta esse ano nós completamos 26 anos perdão 16 anos da criação do sistema único de assistência social que deu a cada ente federado um conjunto de responsabilidades como bem lembrou aqui a secretária Célia Parmes os municípios dentro desse desse arcabouço legal jurídico do sistema único de assistência social suas ficou com determinadas responsabilidades o estado com uma parcela dessas responsabilidades e a união com a a confecção das políticas públicas a formulação dessas políticas e o grande financiamento que se convencionou chamado cofinanciamento o fato é que foram criados a partir do sistema único fundos o fundo nacional os fundos estaduais os fundos municipais de assistência social mas esses fundos não tem recursos que as teias são de forma regular essa é uma imensa luta Daniel e pode parecer menos inovadora do ponto de vista tecnológico mas é extremamente inovadora do ponto de vista do financiamento da política pública porque todos os programas que nós podemos pensar por mais inovadores que eles possam ser eles dependem de recursos de investimento e essa nossa área ainda carece e muito de financiamento quando nós imaginamos que a educação consome entre 25 e 30% do orçamento público que a saúde consome entre 15 e 20% do orçamento público agora muito mais nós estamos falando aí de quase em alguns municípios mais de 30% do financiamento público vai para a saúde e 25 a 30% para a educação e a assistência não tem mais do que 2 a 3% do orçamento público de financiamento essa é uma questão que está colocada e por mais que a gente possa buscar alternativas parcerias público-privadas organizações sociais organizações privadas empresas que possam contribuir com o desenvolvimento da política social sem recursos públicos de grande monta nós não vamos conseguir dar conta da demanda de desenvolvimento e aí em todas as áreas nós estamos falando desde a primeira infância até as políticas voltadas para os idosos nós não vamos conseguir dar conta como aliás nós não temos dado conta porque essa é a segunda pergunta que eu queria deixar para todos aqui nós temos a nossa lei orgânica da assistência social a LOAS que é de 93 portanto 27 anos que vigora com uma legislação que foi naquele momento uma das legislações mais modernas para amparar garantia de direitos aqui nós não estamos falando de nenhum favor do poder público mas sim de direitos garantidos que estavam na constituição e que foram determinados na lei orgânica da assistência social como se daria a execução desses direitos e 27 anos depois nós estamos assistindo uma volta do crescimento da pobreza no Brasil o indicador de Gini que é o principal indicador de desenvolvimento social porque ele mede justamente a diferença entre os mais ricos e os mais pobres ele tem mostrado nos últimos anos especialmente agora no período da pandemia novamente uma distensão ou seja os ricos tem ficado mais ricos e os pobres tem ficado mais pobres e em maior quantidade esse é o nosso principal desafio na minha na minha opinião que é buscar fontes de recursos de financiamento para os nossos programas para os nossos projetos para os nossos convênios para o funcionamento do sistema único de assistência social que sejam recursos pereles o segundo ponto que eu queria tratar a Carminha trouxe com muita muita precisão que é a questão da geração de renda e do emprego nós sabemos que não teremos emprego para todos os países mais desenvolvidos a Suécia Noruega Finlândia Dinamarca já perceberam isso e já estão há um certo tempo mudando a sua forma de legislação trabalhista e não só trabalhista mas também obviamente impactando questões sociais como por exemplo as licenças maternidade e paternidade com cofinanciamento com financiamento público porque perceberam que não há emprego para todos e que o Estado deve sim de alguma forma redistribuir a renda através de programas de transferência de renda de renda básica da cidadania ou de coisas similares no sentido de manter as pessoas consumindo e portanto produzindo e dessa forma manter a roda girando a roda econômica girando sem deixar ninguém para trás ou sem deixar ninguém fora dela então a Carminha trouxe algo muito interessante de duas formas a primeira é a possibilidade de estados e municípios contratarem parte dessa mão de obra parte dessas pessoas Carminha lembrou aqui da contratação emergencial para determinados serviços para determinadas ações no município que possam ser executadas num período de tempo determinado então você contrata por seis meses você contrata por um ano e essa pessoa vai desenvolver um trabalho para o estado ou seja para a comunidade para a sociedade como uma forma de gerar renda e trabalho e de outro lado Carminha lembrou do seguro desse trabalho que nada mais é do que a oportunidade de ampliar parte dos programas de transferência de renda local estadual ou nacional para aqueles que tinham alguma renda e não necessariamente um emprego e perderam essa renda por conta da pandemia ou por conta de problemas do desenvolvimento econômico que estamos passando então essa seria uma outra um outro ponto relevante imaginar as chamadas frentes de trabalho como uma oportunidade de geração de renda e ao mesmo tempo um trabalho feito para os municípios um outro ponto e aí eu queria talvez aprofundar um pouco para que a gente possa imaginar essas possibilidades de inovação é o que a secretária Célia nos trouxe e que eu considero extremamente relevante que é o trabalho no território nós temos como princípio da política socioassistencial no Brasil o princípio da autonomia nós não podemos nunca perder de vista que a nossa missão é tirar as pessoas de uma situação de risco ou de uma situação de pobreza essa é a nossa missão e portanto a gente deve ofertar a eles oportunidades de conhecimento então nós não podemos nos desligar nunca do eixo da educação da política pública da educação a nossa proximidade com as demais políticas públicas nós como pivô central do desenvolvimento humano integral na família e na sua comunidade é fundamental que a gente tenha como pivô central essa união das demais políticas públicas não dá para nós trabalharmos dissociados das políticas de educação e quando eu falo políticas de educação não é só a inclusão e a permanência das crianças e dos adolescentes na escola e o nosso acompanhamento junto com a escola do desempenho escolar porque isso tem a ver com a questão da evasão escolar e a evasão escolar é algo que impacta sobremaneira o desenvolvimento social porque impacta o desenvolvimento do jovem da criança do jovem do adolescente mas também da família então o acompanhamento desse desempenho escolar é importante dentro desse princípio do acompanhamento do desenvolvimento familiar então ter a escola próxima mas não só a educação formal a educação profissional envolver a escola envolver os cursos técnicos envolver os sistemas que trabalham com formação como o sistema S o SENAC o SENAI o SESC o SENAC o próprio SEBRAE no sentido de propiciar aos pais e as mães a oportunidade formativa para o desenvolvimento econômico da família seja na geração de emprego ou na busca de emprego seja na geração de renda através do micro empreendedor através do pequeno empreendedor e dessa forma os nossos municípios poderem dar oportunidade de geração de renda e o outro a outra a outra questão que a professora Carminha nos trouxe também e a secretária Célia quando fala do território no sentido de fortalecer a a integração da família e das políticas públicas no território é fundamental pensar que é aliás não é novo mas é fundamental recolocar a ideia de que as pessoas moram nos municípios não moram no estado não moram na união e se moram nos municípios Fred nós precisamos é em cada um desses municípios em cada um dos territórios desses municípios a partir dos diagnósticos disponíveis seja do índice de vulnerabilidade social seja do de outros indicadores a secretária Célia nos conta aqui do desenvolvimento de um novo de um novo uma nova metodologia de um novo indicador desenvolvido pelo com a equipe do hospital Einstein seja lá como for o importante é que a gente tenha precisão nessa ação no território ou seja identificar quais são os territórios mais vulneráveis e a partir dessa identificação trabalhar a família e a comunidade nesse território mas nós não vamos trabalhar a família e comunidade no território se nós não tivermos também os instrumentos e a ferramenta para esse trabalho e os instrumentos se chamam políticas públicas e elas têm que estar presentes nesse território a educação a saúde a cultura o esporte o trabalho a moradia imaginar que não há desenvolvimento social Fred se nós não tivermos mínimas condições de habitabilidade eu não chamo nem de habitação eu chamo de habitabilidade porque é preciso ver a qualidade dessa habitação e o entorno dessa habitação você que é de Campo Jordão sabe a dificuldade que é tratar lá o Pica-Pau o bairro do Pica-Pau por quê? porque precisa levar saneamento precisa levar urbanização essas pessoas em geral em situação de maior risco moram em localidades onde eu dizia que o ônibus não faz a curva onde não chega a ambulância nós temos maior quantidade de por exemplo mães que mesmo promovendo junto com a saúde o pré-natal tem dificuldade na hora do parto e aí a gente vê uma maior prevalência por exemplo de anóxia de questões relativas a déficit intelectual e assim por diante no nascimento por quê? porque não tem condições de entrada e saída moram em vielas moram em situações muito precárias então a questão da habitabilidade é fundamental para que a gente possa ter uma 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 e quando eu digo habitabilidade eu estou dizendo urbanização para que a gente possa ter uma maior adesão e permanência e das políticas públicas nessas regiões quando eu falo da família pede para terminar e aqui a Carminha também deixou isso muito claro na sua fala ao estimular as redes de atendimento é buscar parceiros para isso também precisa ter recursos mas parceiros locais estimular a criação de organizações não governamentais que possam trabalhar para o poder público em conjunto em parceria com o poder público no sentido de promover e acolher jovens adolescentes famílias e idosos e lembrar que nós temos tendo uma prevalência maior de idosos procurando serviços socioassistenciais porque nós temos uma população que está ficando mais velha e está ficando mais velha por mais tempo então nós temos uma maior quantidade de idosos e temos esses idosos vivendo por mais tempo então esse é o último ponto que eu queria trazer como grande desafio nosso que é ampliar a nossa rede de assistência e de acolhimento e de acompanhamento desses idosos com dezenas de programas inovadores que estão sendo desenvolvidos e aqui eu cito a Espanha como um um país modelo do acolhimento e do tratamento de idosos do acompanhamento de idosos através de dezenas de programas que aliás eu queria aqui dizer nesse nesse material trilhas da longevidade que você já conheceu a gente é é produziu aqui um um conjunto de informações de programas voltados ao envelhecimento e ao idoso então vale a pena depois as pessoas conhecerem esse material e lembrar que tudo isso deve ser feito através professora Carminha também aqui nos lembrou da chamada agenda da família é na agenda da família que a gente pode construir junto com a família e na comunidade em que ela está inserida com os recursos de políticas públicas disponíveis o desenvolvimento social eu espero ter contribuído nesses meus dez minutos e me coloco aqui à disposição para que a gente possa aprofundar o debate muito obrigado olhando a gente que agradece tua participação bastante clara e objetiva nos desafios que nós temos pela frente trazendo aí à luz uma questão clara que é a preocupação de todos os gestores públicos municipais estaduais e por que não dizer também pensando na federação da fonte de recurso tudo isso precisa de recurso para acontecer e é fundamental que esse recurso esteja lá na ponta nos municípios onde as pessoas efetivamente vivem para que essa proteção social esse desenvolvimento essa assistência efetivamente aconteça de forma objetiva anexação das outras áreas de conhecimento porque nós temos que trabalhar tudo de maneira muito ampla uma questão bastante técnica das parcerias com o terceiro setor para que possa se somar nesse trabalho todo do desenvolvimento então nós te agradecemos por contribuir conosco aqui com a sua larga experiência conhecimento assim como a nossa secretária professora todos contribuindo para que os gestores municipais possam aprender conhecer um pouco mais e implementar inovações antes aos desafios que tem de recursos ou de sistemas ou de projetos enfim tudo aquilo que a gente abordou até aqui nessa manhã eu quero agora destacar que a gente vai dar um pulo para o próximo bloco onde a gente vai ter uma interação com aqueles que estão participando conosco em especial aqueles que mandaram perguntas quesitos questionamentos pelo chat o Daniel nosso mediador está organizando tudo isso ali eu vi que ele escreveu bastante já tem bastante perguntas já acontecendo então eu queria nesse momento passar a palavra direcionar para que o Daniel nos oriente para que ele possa tocar esse bloco de bate-papo com os nossos palestrantes e os participantes que a gente possa ter uma interação legal uma interação maior discutir um pouquinho mais a fundo eu sei que o tempo de todos nós é curto nós temos aí pouco tempo até o encerramento mas o Daniel com maestria vai conduzir essa fase para que a gente possa absorver um pouquinho mais tirar um pouquinho mais desse conhecimento largo que vocês estão dividindo conosco hoje Daniel é contigo para que a gente possa partir para essa interação obrigado a todos obrigado Fred bom primeiro dizer que foi uma apresentação aliás dos três muito esclarecedora imagino aí que todos os secretários secretárias municipais prefeitos prefeitos assessores estão realmente curtindo muito porque foi fantástico e agradecer em especial a secretária que eu sei que o momento não é fácil ela está correndo para cima e para baixo muito obrigado pela participação e lembrando só que aliás o que a secretária citou sem papel tanto a fundação Vanzolini quanto a Prodesto estão trabalhando para que todo o estado e os municípios cada vez mais possam estar desburocratizados e trabalhando sem papel de forma toda digital então parabéns a quem está desenvolvendo o projeto vou sem mais delongas para já passar direto as perguntas a ideia é uma pergunta para cada um dos participantes e eu vou começar com uma pergunta logo no começo que a professora Regina Pacheco da Fundação Getúlio Vargas fez e que é mais específico para a secretária Célia Paros ela pergunta sobre a questão da gestão de pessoas na área de assistência social que tipo de vínculo tem os que trabalham na assistência qual a porcentagem de servidores com vínculo imagino diz ela que a maioria seja contratada por meio de entidades parceiras mas ela queria que a gente pudesse rapidamente lógico de forma resumida traçar um panorama sobre isso mas principalmente a questão de gestão de pessoas que não é simples a gente sabe disso e a secretária com certeza tem muito a falar sobre isso obrigado secretária por responder as indagações dos nossos participantes Obrigada Daniel Bom pensando em gestão de pessoas esse aqui acho que é o tema mais sensível e mais importante de todos assistência social é sobre pessoas e pessoas que tem vocação propósito tecnicidade mas tem que ter coração tem que ter envolvimento toda a tecnicidade do mundo estudo do mundo não bastam para estar na assistência social eu brinco sempre brinco ninguém está na assistência social pelos salários porque realmente é uma coisa que enxerga como propósito como foco e missão e aqui na secretaria bom nós temos um formato de servidores e cargos comissionados como uma secretaria de estado mas eu entendo que a pergunta dela seja a respeito da rede toda da assistência social e nesse sentido ela tem toda a razão a grande maioria da rede da assistência social está lastreada em organizações do terceiro setor organizações da sociedade civil que são conveniadas pelos municípios municípios conveniam essas organizações do terceiro setor para fazer o trabalho e aí de novo a gente chega nas pessoas as pessoas das organizações que prestam esse serviço que prestam esse atendimento e aqui nós estamos falando não só de assistentes sociais mas de psicólogos os terapeutas ocupacionais e todos e muitas muitas profissões porque assistência social ela é uma ela é uma uma técnica vamos dizer assim que envolve múltiplas capacitações e todas essas e todas essas capacitações são necessárias para ajudarmos apoiarmos impulsionarmos o cidadão então esse é o formato normalmente realmente conveniado com organizações sociais que é a forma mais rápida e mais fácil e de maior qualidade para a gente prestar atendimento por todo o estado especialmente o estado com 645 municípios como é o nosso Muito bom secretária obrigado pela resposta muito esclarecedora lembrando como o Fred já falou que todo esse material que hoje está sendo produzido vai estar no final tanto no YouTube em todas as redes sociais da Associação Paulista dos Municípios quanto da Fundação Vanzolini queria já passar a pergunta à professora Carminha sobre uma questão que foi trazida aqui pela Eva Vilma Silva Rodrigues aliás em cima da fala brilhante do Floriano sobre e ela fala que ela concorda inteiramente com o Floriano e ela diz a política pública da assistência tem que dar conta de diversas frentes com poucos recursos exatamente Floriano falou com par para os recursos municipais estaduais que há muito não são revistos e federais que além de não serem reajustados foram diminuídos e sequer são repassados muitas vezes mensalmente como realizar o planejamento dessa forma a professora a professora Carminha tem uma grande experiência e a Eva Vilma pede que a gente possa discutir um pouco justamente a enorme dificuldade da questão orçamentária que o Floriano já trouxe a professora Carminha ainda está aqui conosco né professora então seria importante se a senhora pudesse se alongar um pouquinho nessa questão que o Floriano levantou e tenho certeza que a senhora também tem algumas contribuições a dar em relação a esse tópico Bom acho Eva essa pergunta sua muito importante e aí também nós precisaríamos inovar ou produzir novos arranjos eu não tenho dúvida que o corte gerado pela austeridade fiscal tem castigado especialmente a política social como um todo não é só assistência social mas é a educação é a saúde é a habitação nós temos alguns estudos que mostram que os orçamentos a partir de 2019 antes mesmo da pandemia já haviam sido tão cortados que nós não estávamos no conjunto das políticas sociais tendo condições orçamentárias para arcar com o que já estava implantado isso é bastante sério não se alterou essa questão nós temos realmente sofrido muito em termos de recursos orçamentários isso é uma questão a segunda que nós já discutíamos algumas vezes em Brasília mas que eu não vi ainda os municípios inovarem nesse sentido é que se pede tanto por exemplo que nós da proteção social da assistência acompanhemos os alunos da escola pública a evasão mesmo a reprovação se tivéssemos realmente acompanhando para valer fazendo a mediação necessária entre as famílias as crianças em situação de pobreza e as escolas nos territórios isso seria genial mas para isso nós precisaríamos de mais dinheiro por que mais dinheiro mais recursos porque precisaríamos de mais trabalhadores sociais ora nesse caso nós poderíamos ter parte dos recursos uma parte planejada orçada de recursos da educação para que esse trabalho de visitas famílias de acompanhamento de dinamização desse acompanhamento junto as crianças famílias professores diretores de escola pudessem ser trabalhados de uma maneira ótima o mesmo da habitação a habitação já pela sua legislação exige o trabalho social com os territórios onde vai se implantar um outro programa de habitação popular ou ainda na urbanização de favelas etc nós poderíamos ter na assistência social parte desses recursos e também podemos estar trabalhando de uma maneira mais articulada por fim para não estender muito eu quero dizer que uma das inovações que nós estamos ué está vindo aqui nós temos que fazer é a inovação necessária está muito tardia é a maior articulação e transversalidade entre as políticas públicas nos territórios então isso é fundamental e nós não estamos conseguindo fazer trabalhar saúde educação habitação assistência social em conjunto com projetos definidos como prioritários em cada território junto com a população do território eu muitas vezes insisto até que nos municípios os conselhos municipais de cada uma das políticas tivessem reuniões que sejam semestrais para discutirem juntos quais as prioridades em cada território e isso poderia aliviar e otimizar o recurso de todas as políticas públicas acabou muito obrigado professora Carmin lembrando só que a gente estava sem o vídeo da professora porque como o Fred falou algumas vezes a tecnologia é ótima quando ela funciona e algumas vezes ela não funciona então por isso que a gente tirou o vídeo justamente para poder ouvir a professora Carmin e já citando a nossa secretária Célia Parnes eu concordo inteiramente com ela cada vez mais as novas tecnologias o celular fundamental para que a gente possa acessar chegar nas pessoas mas tem dois itens que nós precisamos sempre lembrar um é inclusão digital que hoje é inclusão social se a gente não tem inclusão digital uma parte da nossa população infelizmente ainda não tem e o outro é o letramento digital as pessoas aprenderem como usar as novas tecnologias mas já vou adiante aqui para mais uma pergunta a Ana Rojas aposta para o nosso querido Floriano a proteção social é fundamental para o desenvolvimento da sociedade nesse sentido o que é possível fazer via frente paulista de municípios e a frente parlamentar para melhorar o orçamento da assistência social tendo em conta a temática da conferência desse ano assistência social direito do povo e dever do estado com financiamento público para enfrentar as desigualdades e garantir proteção social Floriano com você eu acho que parte dessa pergunta está respondida na apresentação da professora Carminha no sentido de termos atividades mais integradas no território com educação com saúde com habitação e eu iria um pouco até mais professora Carminha eu usaria parte de fontes de financiamento junto com cultura e esporte porque veja cultura e esporte são duas políticas públicas que se dão em geral nos territórios e que também tem fontes de financiamento privado através das leis de incentivo você veja que curioso todo mundo que milita trabalha os trabalhadores dos suas nos últimos 16 anos sempre lutaram por recursos públicos no entanto você vê que outras áreas como cultura e esporte acabam tendo grande parte do seu financiamento com recursos privados através de leis de incentivo quais são as leis de incentivo que nós temos nas nossas políticas públicas a gente tem os fundos municipais da criança e do adolescente os FUNCATS a gente tem em alguns lugares não em todos os fundos municipais do idoso que podem junto com a partir da definição dos conselhos municipais dos idosos definir algumas políticas públicas e projetos que possam ser financiados com recursos privados e é isso que nós temos então otimizar nessa direção do que a professora Carminha nos trouxe no território parcerias com a educação e com a saúde e eu aqui incluiria habitação como disse a Carminha e eu incluiria cultura e esporte porque também tem fontes de financiamento públicos e privados através de incentivo no sentido de ampliar o espaço de convivência a gente falou pouco disso hoje aqui mas é fundamental é fundamental que a gente possa criar nesses territórios que são chamados nas cidades médias e maiores e grandes de territórios conflagrados mas nos pequenos municípios que são a maioria dos municípios paulistas não são territórios conflagrados são territórios que estão em uma situação de vulnerabilidade por falta de políticas públicas desde saneamento até questões habitacionais questões de acesso a bens e serviços públicos como creche como um imposto de saúde como um CRAS como um CREAS ou mesmo como espaço de convivência comunitária e de preferência como a gente vem falando ao longo dos anos convivência intergeracional porque isso também Daniel é uma inovação quando as políticas foram desenhadas elas eram muito compartimentadas então eu faço uma política para o idoso uma política para a criança uma política para a primeira infância uma política para os pais para os adultos então a principal inovação que a gente discute hoje no mundo é a criação de políticas públicas que estão baseadas no chamado ciclo de vida hoje não vai dar tempo de a gente aprofundar isso mas fica aqui a dica para que a gente possa voltar a pensar que a política não pode ser compartimentada em determinadas faixas ou de demandas que venham das famílias mas de forma integral nas famílias e pensar que a família tem um ciclo de vida e nesse ciclo de vida a gente vai tendo uma série e um conjunto de ofertas de serviços a eles e Carminha para estimular a sua ideia da integração com a educação principalmente nas fontes de financiamento e aqui quando a gente pensa fontes de financiamento nós estamos pensando em quem paga a conta não só do serviço mas também do servidor do trabalhador do SUS que está lá na ponta que você lembrou bem no atendimento e que nós temos trabalhadores da assistência que estão na habitação trabalhadores da assistência que estão na educação trabalhadores da assistência que estão na saúde nos hospitais nos pronto-socorros e que muitas vezes não se integram não se conversam não trocam informação sobre a mesma pessoa sobre a mesma família e aqui eu deixo uma segunda dica que é o FICAI na educação do Rio Grande do Sul um trabalho que nós fizemos junto ao PNUD o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento o desenvolvimento de um programa com o Ministério Público do Rio Grande do Sul chamado FICAI que é a ficha do aluno infrequente que nada mais é do que a união dentro da escola de todos os atores de políticas públicas sociais educação saúde assistência ministério público que identifica alunos com risco de abandono escolar e a partir daí passa a monitorar o aluno e a sua família para identificar quais são os problemas quais são as demandas não atendidas pelo poder público e como que a gente pode não só prevenir a invasão escolar mas acima de tudo manter essa família no caminho no rumo do desenvolvimento social então fica aqui uma segunda dica que é o FICAI a ficha do aluno infrequente que é uma ação do governo do Rio Grande do Sul junto com o Ministério Público Federal do Rio Grande do Sul obrigado muito bom Floriano aliás eu ia fazer uma pergunta você já respondeu eu ia inclusive perguntar como integrar por exemplo o cadastro único com outras bases de dados e a gente parar de trabalhar na área pública a gente trabalha muito setorial mesmo não só dentro da assistência social como você colocou muito bem Floriano mas essa questão das caixinhas na área pública de educação assistência social saúde esportes lazer que na verdade a gente precisa começar a quebrar esse tipo de coisa ter mais integração de diversas áreas sem isso muitas vezes a gente tem uma enorme dificuldade de alcançar justamente o cidadão aquele que precisa das nossas políticas públicas mas você já se adiantou e falou um pouco sobre esse assunto que eu ia colocar queria lembrar todo mundo também de quem está participando aqui do nosso evento a questão de preencher uma pesquisa no final para ter o direito ao nosso certificado o que é fundamental para todo mundo e antes de devolver a palavra para o Fred que a gente já está chegando ao final do nosso webinar eu queria muito agradecer aos três expositores acho que esclareceram muito várias questões apesar do tempo curto mas deu para a gente ter aí uma visão bem geral de tudo que está sendo feito que já foi feito e que precisará ser feito nessa área e eu sempre falo quem sabe faz a hora a gente percebe que quem conhece o assunto com os três expositores e coloco a mão na massa que a gente sabe conseguem fazer com que hajam ótimas políticas públicas e mostrando para todo mundo que a gente ainda tem muito para ser feito nessa área nesse sentido eu passo de novo a palavra ao Fred queria agradecer muito de novo a todo o apoio do nosso pessoal da Fundação Vanzolini da Associação Paulista e Municípios dizer que é um prazer estar com expositores de altíssimo nível agradecer de novo a secretária pela disponibilidade eu sei que hoje principalmente o dia não está fácil e é importantíssimo a gente auxiliar as pessoas como eu falei no começo secretário morador de rua parabéns pela ação em relação ao metrô é inovação muitas vezes não tem tecnologia mas mesmo assim é inovação e a gente precisa abrigar as pessoas aliás a gente viu ontem o Rabino Michel vimos o padre Júlio Lancelotti um trabalho aí gigante para ajudar quem mais precisa nesse momento tão difícil da pandemia e desse frio imenso que a gente está vivendo obrigado pela participação de todos devolvo a palavra ao Fred obrigado Floriana e professora Carminha foram brilhantes as exposições de vocês e eu aprendi muito espero que todos tenham aprendido com o nosso webinar de hoje Fred é com você e obrigado de novo Daniel obrigado a você por coordenar esse bloco nosso de perguntas e interação com os nossos palestrantes eu quero fazer aqui um agradecimento especial a Fundação Vanzorini pela maravilhosa parceria que tem proporcionado aos prefeitos lideranças municipais secretários de municípios lideranças estaduais enfim todos aqueles que de maneira direta ou indireta estão vinculados à gestão pública municipal estadual ou federal participar dessa disseminação de conhecimento de informação de inovação de solução frente aos desafios que o gestor público enfrenta agradecer então já anunciando que na última quinta-feira do próximo mês nós teremos mais um webinar com o tema que tudo indica que se der certo nós confirmarmos as agendas dos participantes será o turismo e a retomada econômica no processo pandemia quero fazer um agradecimento especial à professora Carminha ao meu amigo Floriano também especialmente agradecer a nossa secretária Célia Párez que fazendo um brilhante trabalho à frente da Secretaria de Desenvolvimento do Estado de São Paulo agradecer pela sua dedicação pelo seu tempo um dia de hoje super corrido a gente está vendo aqui no vídeo a secretária fez palestra está trabalhando está despachando está atendendo o telefone ou seja um dia super tumultuado mas você brilhantemente dando conta de tudo realmente uma mulher nota 10 para nós hoje aqui uma mulher nota 100 uma secretária nota 100 que gentilmente cedeu o seu tempo eu queria novamente fazer esse agradecimento a você a professora Carminha e ao Floriano por terem trazido aqui para os gestores municipais tanta luz tanto conhecimento tanta informação tanta inovação que tenho certeza vai ser aproveitado em nível municipal para aqueles que não conheciam aqui um programa ou outro um projeto ou outro ou uma possibilidade nova de implantar nos seus municípios muito bem colocado pelo Daniel nem sempre necessária o uso da tecnologia mas sim a inovação pode vir de uma atitude de uma ação ali sem o computador mas que efetivamente transforma a vida das pessoas esse frio de hoje colocou aí um brilho especial nas palestras feitas porque efetivamente o poder público precisa sim participar em todos os níveis é dar as mãos fazer junto fazer mais e fazer melhor nós estamos dentro do nosso tempo são 11 horas e 53 minutos nós estamos aí 7 minutos então para o final da nossa webinar então eu termino por aqui agradecendo a todos pedindo aí então que a professora o Floriano e a secretária façam aí os seus agradecimentos finais nesses dois minutinhos cada um para que a gente possa em 7 minutos encerrar a nossa webinar de hoje com todos os agradecimentos e estará tudo disponibilizado nas redes sociais da APM da Fundação Luzonine de coração agradecendo a todos vocês que participaram aqui conosco ou nas redes sociais muito obrigado vou inverter a ordem aqui passar para o Floriano depois a professora Carlinha e encerramos com a nossa secretária Sarah Paz Floriano dois minutos para você se despedir do pessoal quero agradecer foi um prazer imenso estar aqui com vocês o desafio é imenso ele é maior ele é maior do que nós já tivemos no passado e alguém pode dizer mas isso é a má notícia não, não é a má notícia é um desafio e nós vamos superar juntos esse desafio eu tenho certeza que com o apoio do Estado da União cobrar as autoridades públicas para que a gente possa ter uma quantidade de ações mais voltadas para as necessidades que nós vamos ter daqui para frente especialmente em relação a questão da geração de renda e do emprego Carminha lembrou bem o momento que nós estamos vivendo e Fred por último eu vou agradecer a oportunidade de estar ao lado da secretária da Célia Parnes e da professora Carminha do nosso querido Daniel Limberg alguns me perguntaram aqui sobre o Trilhas da Longevidade então só para deixar aqui claro eu sou autor dessa publicação junto com a orientação do professor Alexandre Kalach que é um dos maiores especialistas em envelhecimento do mundo e a Trilhas da Longevidade é a mais importante publicação recente sobre políticas públicas para o envelhecimento que é uma trilogia Trilhas da Longevidade voltada para os gestores públicos municipais estaduais para as famílias e também para os idosos é uma publicação bastante interessante do ponto de vista do desenvolvimento dessas políticas públicas locais voltadas para o envelhecimento aliás como bem lembrou a secretária Célia Parnes o nosso maior desafio daqui para frente pensar nesses idosos que vão viver tanto tempo e que devem viver com qualidade de vida mais uma vez a Associação Paulista dos Municípios a você Fred Guidoni o meu muito obrigado por essa oportunidade obrigado Floriano professora Carminha eu gostaria também de agradecer vocês todos essa mesa foi eu diria assim muito prazerosa porque estar com o Fred com o Daniel com a nossa secretária Célia com o meu querido Floriano e com a Viviane que fica sendo põe a tela assim assado foi foi muito prazeroso muito prazeroso queria agradecer queria agradecer a todos os participantes que tiveram aqui com a gente e fortalecer uma ideia que a Célia nossa secretária colocou que é fundamental nós temos que priorizar a mobilidade social ela é muito difícil muito lenta no nosso país com toda essa concentração de renda que é inercial no nosso país há muitas décadas realmente a única chance que a população em situação de pobreza tem de mobilidade é via o acesso aos serviços mas esses serviços nem sempre tem boa qualidade esses serviços tão compartimentados isso não ajuda a mobilidade queria agradecer vocês e deixar esse último tema mobilidade como uma das nossas prioridades obrigado professora nós agradecemos a sua participação queria passar a palavra a nossa secretária Sérgio Parnes para finalizar então o nosso webinar obrigada Fred obrigada Daniel pelo convite e dizer da minha alegria e da minha honra de compartilhar esse painel com a Carminha e com o Floriano meus professores na verdade se hoje eu sei um pouquinho foi aprendendo com eles desde o início da minha gestão Fred eles fizeram questão de almoçar comigo os dois juntos e eu lembro muito bem foi no hotel Renascense perto ali da Paulista onde era a secretaria ali na Bela Sintra e foi uma conversa super especial eles são super especiais eu tenho livre acesso a qualquer momento a mandar mensagem a falar a conversar a convidar e eles são pessoas muito especiais e diferenciadas fizeram toda a diferença na minha trajetória aqui na secretaria no pouco que eu sei e no tanto que eu aprendi com ambos com o desempenho deles à frente das pastas do ministério da secretaria enfim é uma alegria para mim hoje poder compartilhar com esses dois assim ícones da assistência e do desenvolvimento social no nosso Brasil eles são figuras de proporção nacional ambos e já atuaram aí por tantos a Carminha cinco mil e não sei quantos e quinhentos e seis cem municípios pelo Brasil todos a conhecem todas as secretárias a respeitam e o Floriano Iden permeia por todos os estados com conhecimento com tecnologia escrevendo livros falando de tudo de tudo falando muito de empregabilidade de capacitação ambos muito à frente muito à frente do seu tempo e é uma alegria mesmo para mim uma honra e obrigada Fred pelo convite a todos os municípios que nos acompanharam aqui sempre quero deixar a mensagem que podem contar com a secretaria e com os profissionais da secretaria e os coordenadores e o gabinete e todo mundo e eu acho que isso secretários e prefeitos tem sentido da nossa gestão e a gente entende que é assim que deve ser obrigada Fred obrigada Daniel e a todos que nos acompanharam aqui um abraço muito carinhoso secretário nós que agradecemos e é esse carinho de vocês que tenho certeza vai aquecer nesses dias frios o desenvolvimento a assistência social a proteção social esse conhecimento que abrilhantou as palestras que foi disseminado hoje que foi passado à frente essa harmonia existente entre os municípios de São Paulo e o nosso estado e essa ação conjunta que tenho certeza vai fazer toda a diferença e essa é a missão aqui da Associação Paulista dos Municípios juntamente com a Fundação Vanzolini é diminuir essa distância construir essas pontes essa interconexão chamar os municípios a responsabilidade junto com o estado para que de mãos dadas a gente efetivamente tenha resultados melhores em especial para aqueles que mais precisam aqueles que num momento de crise tão crucial como a gente vem enfrentando e todos vem vivendo com essa pandemia precisam da mão forte do apoio forte do estado e das cidades de São Paulo então fica aqui o nosso verdadeiro profundo e sincero agradecimento a todos vocês três palestrantes a Célia em especial que pôde dar esse tempo da sua agenda tumultuada para nós aqui como muito bem disse o Daniel enfim a todos vocês que participaram a todos os membros da Fundação Vanzolini por mais essa parceria já estamos aqui modelando o webinar 4 que vai acontecer na última quinta-feira do próximo mês agradecer todos os membros da Associação Paulista de Município os técnicos que ficam por trás das nossas telas fazendo com que esse zoom seja possível com todas as dificuldades técnicas que a gente sabe que a internet proporciona mas graças a Deus Daniel deu tudo certo ocorreu tudo bem todo mundo foi visto e muito bem ouvido e a todas as lideranças municipais que tem a responsabilidade de melhorar a qualidade de vida para os seus cidadãos em cada cidade em cada recôndito do nosso estado muito obrigado a todos agora são exatamente meio dia e dois e pontualmente nós vamos então encerrar o nosso webinar de hoje com os desafios da inovação na área da proteção assistência e desenvolvimento social muito obrigado de coração a todos e até o próximo uma boa tarde e bom trabalho o nosso